Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A TV Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante diante disso. A TV Globo está afastando o apresentador William Wack de suas funções em decorrência do vídeo que hoje passou a circular na internet até que a situação esteja esclarecida. Nele, minutos antes de ir ao ar num vivo durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara uma buzina e Wack, contrariado, faz comentários ao que tudo indica de cunho racista. Wack afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. William Wack é um dos mais respeitados profissionais brasileiros, com um extenso currículo de serviços prestados ao jornalismo. A TV Globo, a partir de amanhã, iniciará conversas com ele para decidir como se desenrolarão os próximos passos. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!